Mas a gente tem relato lá no nosso grupo do Telegram de pessoas que solicitaram, mesmo estando no Brasil, e o chip chegou. Nossa, tá mal. Fala, galera do Navaibe. Estamos de volta. Qual o quê? Vidião! Hoje é dia de vidião e nós vamos fazer uma série aqui atendendo pedidos dos membros do canal. De quem que foi isso aqui, Sinti? Então, nós já estamos com a lista aqui grande, porque a galera lá no nosso grupo do Telegram mandou várias dicas. E hoje nós vamos atender o pedido do Gabriel. Vou pôr a fotinha do Gabriel aqui. Valeu, Gabriel. O Gabriel tá lá sempre compartilhando notícias muito legais, interagindo com a galera. Obrigadão aí pela força e por todos vocês que estão aí no nosso grupo e que são membros do canal. E se você ainda não é membro do canal, quer ser membro do canal, quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, clica no link aqui, seja membro. Tem um vídeo de boas-vindas onde a gente conta todos os benefícios de você fazer parte também da comunidade do Navaibe. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais operadoras de celular aqui na Inglaterra, porque muita gente tem dúvida. Qual o melhor plano? Qual o melhor chip? E pra lá? Quanto custa? A gente já tinha recebido muita mensagem, mas, Gabriel, obrigado aí pela dica. Só pra alertar vocês, tem muitas operadoras, o que eu acho muito bacana aqui no Reino Unido. Acho preço justo, né, pelo serviço. É muito boa a cobertura de internet aqui, eu pelo menos não tenho o que reclamar. O que eu acho legal de ter várias operadoras aqui no Reino Unido é porque elas ficam brigando uma entre as outras. Quem oferece o melhor serviço e quem oferece o melhor preço pra gente como cliente é ótimo, porque aí você tem uma gama aí de empresas, de provedores de internet pra procurar. E isso facilita muito. Pode parecer, não, mas qual delas eu vou escolher e tal, blá, 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 blá. Por isso que o NaVibe tá aqui, vai ser um guia hoje, o videão que hoje vai ser um guia pra você. E a gente não vai cobrar nada, vamos cobrar um like. Galera, quem puder, fortalece no like e deixa um comentário aqui o que você tá achando do vídeo. É, além disso, se você já mora aqui no Reino Unido, comenta aqui como é que é o serviço de internet que você usa. Deixa a sua experiência aqui pra compartilhar com as outras pessoas também, porque cada um, né, pode escolher aí a melhor empresa que vai atender aí as suas necessidades. Cada um usa a internet pra algum tipo de coisa, então você vai ter que escolher entre as operadoras que tem. A maior parte, tá, do Reino Unido inteiro, o serviço é o 4G ou o 4G+. Em algumas cidades tem disponível aí o serviço do 5G. E só na Escócia, nas Highlands e algumas áreas bem fora aqui do centro, que aí o serviço é 3G, mas é que se você tiver muito, muito, muito longe, tá, em só algumas cidades. Mas a maior parte é o serviço 4G ou o 4G+. E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque no Brasil a gente tinha um plano lá, nem era tudo, né amor? Não era bom não. Não era tão bom e você... E era muito caro. É, você ter um plano no Brasil é muito caro, velho. Qualquer planilha é 200 reais. E na internet não dava comer isso não. Era doído. Mas vamos falar agora aí quais são as... Então vamos lá. Quais são as operadoras de celular aqui? Então você tem a II, o Diego vai pôr o login delas aí pra você. Não precisa anotar, tá, não fica desesperado aí pausando o vídeo não, porque vai estar todos os links aqui na descrição do vídeo, porque a gente é uma mãe. Então vamos lá. II, Vodafone, O2, Virgin, Tree, Sky, Lebara e Vox. Essas são as operadoras de celular aqui no Reino Unido. E quando você chegar aqui e for comprar o seu chip de celular, tá, e onde é que as pessoas podem comprar, diga? Galera, você pode comprar em qualquer lugar. Poundland, na banquinha do Ailton, tá, nos indianos, no Tesco, meu, em qualquer lugar. Não, eu dou pra você, mano. Ó, chegou aqui, eu te dou um chip, velho. É tão... Não, fala isso, que você tá devendo um café pra um monte de gente. As moedinhas já estão acabando. Ah, gente, eu não dou nada, ó. Não dou nada pra ninguém. Mas é o seguinte, a gente sempre fala que a C encontra nos indianos, aí o pessoal fala, mas indiano, como assim? É que é o seguinte, aqui tem vários mercadinhos, essas lojinhas de conveniência, e no geral, na maior parte do Reino Unido inteiro, quem são os donos são indianos, paquistaneses, árabes. Então a gente acabou generalizando, tudo é indiano aqui, então a gente sempre fala, ah, no indianinho, o Diego vai pôr uma fotinha aqui também, de como é que são essas lojas, e você pode colocar o crédito de celular, você pode comprar o seu chip de celular lá também, colocar crédito no seu cartão, o Oyster Card também, então, só que, quando você for comprar, não peça por chip, gente. Ah, eu quero um chip. Can I have a chip? Vai olhar estranho. É um navio, né, um chip, né? É, é um chip. Então é SIM Card, então você pede por SIM Card pra comprar, e se você for fazer um plano pré-pago, aqui a gente diz Pass As You Go, então você paga conforme você for usando, você vai colocar esse crédito, no final do mês você vai pedir por Top Up, que é fazer Top Up, quer dizer, colocar crédito. Não é colocar crédito, não? Crédito, crédito? Não. Crédito do quê? Casas do Bahia? Como é que tá o crédito aí? Então é Top Up, tá? Se você quer, você vai querer fazer um Top Up pra aquele seu número, e aí funciona que nem no Brasil, quando você vai colocar crédito no pré-pago, você vai e mostra o seu número pra ele, fala quanto que você quer colocar no seu celular, e aí ele vai te dar o código, você liga lá pro 150, por exemplo, o número que for da sua operadora, e entra com o código que ele te deu, que o seu crédito já vai estar automaticamente lá no seu aparelho pra você pagar aí o seu plano ou o que você escolher, que a gente vai mostrar pra você agora. Então vamos lá, a primeira que eu vou mostrar pra vocês é a I.I. E a gente vai falar da I primeiro, porque na pesquisa, em várias pesquisas que fizeram aqui em OK, a I foi considerada a melhor operadora de celular com melhor cobertura, tá? Eu não tenho. É, a gente não tem, a gente usa da Vodafone, que ficou em segundo lugar nessa pesquisa. Mas queremos mudar. Comenta aqui embaixo, é bom mesmo essa I.I. Que eu já vi pessoa reclamando, tá? Não sei, vamos ver. É, mas eu acho que todo mundo reclama de tudo, né? É, verdade. Comparando, tá? Com o serviço de internet que a gente tinha no Brasil, eu acho ótimo o serviço de internet aqui. Funciona muito bem, a cobertura é boa. O que eu pago pela quantidade de gigabytes que eu tenho pra utilizar a internet na rua também é excelente, tá? A gente usa a Vodafone, porque fizemos um plano nela pra comprar o celular, que a gente vai explicar pra vocês também, mas vamos lá. Pass as you go do SIM card, né? Então, como é que isso funciona? Você, a hora que colocar o seu chip no celular, se você comprar o da I, por exemplo, então você vai seguir as instruções lá de, pra ativar o seu chip, e aí você vai escolher se você quer, qual a quantidade de gigabytes que você quer, e aí vai estar mostrando lá o valor, né? Qual o Diego vai falar aqui pra você que tem o site? O primeiro é esse aqui, ó. Você paga 10 libras e tem direito a 10 gigas de internet, mensagem de texto ilimitado e 500 minutos. É minuto, hein? Dá pra falar com todo mundo do Brasil e do que for. É, 500 minutos pra fazer ligação, tá? Olha esse segundo aqui, ó. 15 libras, ilimitado mensagem de texto, ilimitado ligação e 30 gigas de internet. Que já é bacana, viu? Vou falar pra vocês, é muito bom, porque o meu plano, por exemplo, me fornece 20 gigas mensal e eu não uso tudo, porque a gente tem internet em casa também, né? Então, no trabalho, quando a gente tá trabalhando, quase não dá pra usar a internet pra ficar navegando, assistindo vídeos, enfim. E ainda, quando chega em casa, você tem o serviço de Wi-Fi, então você acaba não usando tanto. Mas vale muito a pena. Quem usa bastante, né? Tem várias opções, inclusive a que a própria loja recomenda, né? Olha só o que eles estão recomendando, que realmente, por conta de 5 libras a mais, você tem o dobro aqui, ó. De gigabytes. Vai ter 60 gigas, ilimitado mensagem de texto e ilimitado ligações. É, e lembrando, olha, que aí no próprio plano fala, né, que são 30 dias, então a cada 30 dias você tem que renovar. Se você escolheu esse plano antes de chegar a data de acabar, você coloca lá o crédito novamente, faz o seu top-up e aí eles descontam. E tem esse último aqui, ó, com 30 libras, 100 gigas. Mano, é muita coisa. Não sei se você vai precisar de 100 gigas, sabe? A não ser que você não tenha o Wi-Fi onde você mora. E aí, se você gosta de assistir vídeos, fazer download, upload de coisas, aí vale a pena. Mas se não, gente, se você gosta somente pra serviço mesmo, pra ter internet no seu celular, 60 gigas é muito bom, viu? Muito bom, vale a pena. E olha só, agora eu vou mostrar a Vodafone, que é a nossa operadora. Olha isso aqui, olha a diferença. Você paga 10 libras, você tem direito a 25 gigas de internet, não é mal. Então, ilimitado mensagem de texto e ligações ilimitadas também. Mensagem de texto e minutos ilimitados. É bom, quem usa bastante pra fazer ligação, é bom, porque é ilimitado. Mas é só pra cá, tá, gente? Não é pra ligar pro Brasil, não. Não, não dá. A não ser que seja pro WhatsApp, tá? Por isso que a gente fala, o que é o importante, lógico, você não vai saber isso. Só depois que você tiver o seu primeiro chip. Certas zonas, cada operador é melhor, entendeu? Teve um tempo que eu fui viajar aqui com um amigo nosso aqui, e não funcionava, mas a Vodafone funcionava. Tem lugar que a gente vai que a Vodafone funciona, mas outro funciona. Não é que não funciona, gente, mas às vezes o sinal fica baixo e tal, isso acontece, né? Não é... e eu acho ruim porque a cobertura era pra ser igual em todos os lugares, mas existem alguns lugares que tem alguma interferência, por exemplo, dentro da estação do metrô aqui perto de casa, a gente fica praticamente sem sinal de internet. Mas depende, né, de operadora pra operadora, aí você só vai descobrir mesmo quando você chegar, mas no geral elas atendem muito bem, tá? E olha só, 20 libras, e era 60 gigas, entendeu? 60 gigas, aqui a Vodafone tá boa. Tá muito legal também, entendeu? E o de 100 gigas, olha só. 30 libras. Ó, tá com desconto, era 50? Era 50 gigas, agora 100 gigas. E é sempre bom você ficar de olho, tá? A gente tá mostrando pra vocês direto no próprio site das operadoras, né? A gente que tá criando os valores aqui, não. Então, se vocês estão se planejando vir pra cá, é bom você dar uma olhada, comparar e saber aí. Você já tem a média de quanto você usa de gigabytes, né, mensal, que vocês devem ter plano aí no Brasil. Então, é bom vocês darem uma olhada o que cabe no seu bolso. Acho isso é muito importante a gente mostrar isso pra vocês. E é mais fácil, né, de vocês verificarem dentro do site e saber qual serviço que cada operador oferece. Uma coisa que é legal você saber é o seguinte, vamos supor que no primeiro mês você escolheu o plano de 30 libras e 100 gigas de internet. Só que aí você pede e você fala, mano, é muita coisa pra mim, eu não preciso pagar 30 libras. No próximo mês, você escolhe outro. É verdade, aí você pode mudar ou aumentar, né, o seu... Ou aumentar também. Uma outra coisa que você pode fazer com os planos pré-pagos aqui é que se você já tiver a sua conta bancária aqui em OK, você pode colocar em débito automático isso, tá? Não é um contrato que nem quando você faz um plano dentro de uma loja que depois a gente vai falar dos planos. Então, você pode colocar pra debitar direto da sua conta, mesmo que for conta digital, tá? Algumas operadoras, elas aceitam isso ou você vai, né, todo mês no mercadinho, na loja e faz a sua recarga. E olha só, a gente já teve um desse aqui também, ó, GIF que é... Ele é muito barato. Olha isso aqui, ó, 6 libras você já consegue ter 1 giga de internet. Mas 1 giga não dá pra nada. Dá pra nada, né, gente? Aí tem as opções aqui, 8 libras, 3 gigas de internet e geralmente é tudo ilimitado. Mensagem de texto. Mensagem de texto, ligações. Ó, 10 libras, 12 gigas. Outra coisa legal dessa empresa é que se você está no Brasil, você consegue solicitar esse chip antes de chegar aqui. Eu não recomendo porque demora muito, mas a gente tem relato lá no nosso grupo do Telegram de pessoas que solicitaram mesmo estando no Brasil e o chip chegou, mas teve uns que demorou um mês, outro demorou dois meses, tem uns que ainda não receberam, mas você pode fazer isso sim. Ou se você já quiser solicitar aí no Brasil pro endereço que você vai ficar hospedado aqui no Reino Unido, você pode fazer também, que assim quando você chegar no lugar onde você vai ficar hospedado, já vai ter chegado em casa esse chip. Então é bem legal vocês darem uma olhada nessa empresa porque ela sempre faz diversas promoções e o serviço também é muito bacana. Boa! E tem outra também que é muito conhecida aqui ó, é a 3. Olha só, tem muita gente que fala mal. Eu nunca tive, eu não posso falar. Comenta aqui embaixo, quem já teve. É boa ou é ruim? Porque ela tem muita promoção. Ela faz uns planos bem legais assim pra quem quer pegar um celular também na hora. E olha só, com 10 libras você já consegue ter 8 gigas de internet, ilimitado, mensagem de texto, ligação, 5G, já vai pro 5G já também. É bem legal essa operadora, mas a gente também não conhece, mas aí é bom que você pode comparar e decidir aí qual cabe no seu bolso e qual oferece o melhor serviço pra você, né? Melhor! Pra ajudar a galera que tá vindo agora, quem mora aqui em UK, comenta aqui embaixo, o que que você acha da sua operadora? Indica aqui pra todo mundo aqui, né? É verdade. Aí a gente vai falar pra vocês um pouquinho de como é que funcionam os planos, tá? Porque você pode fazer também um plano mensal com contrato nas operadoras de telefone. Muitas delas oferecem o serviço de você já comprar o celular com o plano embutido e aí sai muito barato. Então quando a gente chegou aqui, nós resolvemos optar por um plano, nós pegamos na época... O iPhone X. O Diego pegou o iPhone X e eu peguei o iPhone... 8 Plus. 8 Plus. E aí a gente fez a parcela do aparelho telefônico junto com o plano. Nosso plano acho que fornecia 18 gigas ou 20 gigas e nós pagávamos em torno de 50 libras, 55 libras por mês, né? E aí ao final do contrato, porque eles fazem geralmente um contrato de 24 meses. Por isso que o preço sai um pouco mais barato, porque você fica preso nele por 2 anos. Tem empresas que oferecem com um contrato de 1 ano, 2 anos e aí o preço varia e tem que ver o que cabe no seu bolso. E a gente também tinha mensagem de texto ilimitado, ligação ilimitada, mais 20 gigas de internet. Então a gente fez esse plano e aí ao final do contrato eles te oferecem para fazer um upgrade. Ou seja, você renova o aparelho telefônico, entrega seu aparelho para eles o antigo, renova o plano com eles com outro aparelho. Então às vezes não sai, continua o mesmo preço. Então a gente optou por não trocar o aparelho, somente trocar o plano ao final do contrato e aí nós estamos terminando agora em março o nosso segundo contrato. Então algumas operadoras oferecem umas promoções muito legais se você quiser optar por plano mais o celular. E aí como você faz isso? Quem acabou de chegar aqui fica um pouco mais difícil, por quê? As empresas telefônicas aqui, muitas checam o seu histórico para ver se o seu credit score é bom. Se você não sabe o que é esse credit score, então está aqui no card um vídeo que a gente fez com o Raul explicando o que é o credit score, como é que você faz para ter um, porque às vezes as operadoras de celular vão checar isso, não são todas, mas algumas utilizam isso para poder fornecer um plano para você. E além disso você vai precisar da sua identidade, o seu passaporte, um comprovante de endereço aqui do Reino Unido e uma conta bancária de UK com o seu extrato bancário, algumas vão pedir para você mostrar os olerites, aquela coisa para fazer contrato como todas as outras empresas fazem. Então quem acabou de chegar... Resumindo, chegou, a melhor opção é pegar o pré-pago, se você não quiser fazer isso com um aparelho telefônico, se você quiser pegar um aparelho telefônico junto e aí você vai precisar de tudo isso para fazer o seu contrato, mas é uma ótima opção também porque você consegue pagar isso parceladamente, não é que é ruim ter um contrato, mas às vezes você não quer. Se você vai ficar aqui por um período muito curto, menos de 12 meses, não vale a pena você fazer um contrato porque você fica preso nesse contrato por um ano ou dois, tá bom? Mas é só para que vocês possam entender como é que funcionam as operadoras de celular aqui, planos e os pré-pagos também. Muito bom! Daí de brinde, eu vou deixar para vocês aqui, eu não testei, tá? Mas eu estava dando uma lida aqui na internet sobre os planos e as operadoras de celular, mas existem alguns sites que você pode colocar lá quais são as suas necessidades e ele vai mostrar para você os preços, comparar isso entre as operadoras de celular. Um é Compare the Market, o link também está aqui na descrição do vídeo e mobiles.co.uk, então você coloca lá qual serviço que você quer, 20 gigas, ilimitado mensagem, você vai lá filtrando e ele vai te mostrar o preço de cada operadora, você pode comparar ou checa aqui na descrição do vídeo, tem todos os links das operadoras que a gente citou para você. clica no site, vai lá dar uma olhada, dá uma fuçada no que as empresas oferecem e os preços, porque como a gente está chegando agora em época de final do ano aqui, então eles sempre fazem algumas promoções e pode ser que o preço tenha mudado um pouco. É isso aí, aproveitando e checar aí que a Cintia falou, checa o nosso site, olha só, camisetas da lojinha na Vibe, essa da Cintia é muito legal, hein? Ah, representando Londres, né? A Inove Londres já veio logo uma nuvem aqui, ó. É Cloud London, que está sempre assim, né? Chovendo, o Diego hoje brincou e falou assim, nossa, eu nunca vejo a calçada seca, porque está sempre uma garoa, velho. Ou, se você quiser representar o seu estado, está aqui também, tem várias, gente, lá na nossa lojinha, tem várias estampas. Está na descrição também. Essa daqui, aqui vive um pernambucano, quem não sabe, o Diego é pernambucano. E aí tem London Brasil e o seu estado, o país, a sua cidade, né? O seu estado com a sua bandeirinha aí. É isso aí, então se você gostou do vídeo, fortalece no like, metralhe o like aí, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal. É, dicas e sugestões também de vídeo que vocês queiram ver, deixa aqui nos comentários para a gente também. E a gente volta a se encontrar... No próximo Na Vibe! Valeu! No! No! No!